Oi gente, hoje eu e Millie estamos aqui no Fleet Facility, porque hoje, como vocês podem perceber, nós estamos bem gêmeas, né Millie? Estamos bem bonitinhas, gente, olha a roupinha da Millie, amei-me sua roupa, enfim, a gente quer basicamente a mesma. E a Millie estamos também com a mesma manheta, e eu nem tinha percebido isso, mas enfim, gente, ó, vamos lá começar, porque já começou aqui a partida. Já vai deixando bastante like, e Millie, aqui na sala gêmeas já tem computador, tá? Então, ó, se você quiser vir pra cá, já estou aqui hackeando. Ó, gente, já vai deixando bastante like, é, a partida acabou, gente, mas tudo bem. Já vai deixando bastante like, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos, gente, e passem no canal da Millie, que tá aqui na descrição. Então, gente, vamos lá pra partida, porque essa daqui não durou nem dois segundos direito, mas tá bom. Ó, gente, como isso aqui é a partida, não é nem eu, nem a Millie, ainda bem. Emi, sabe lá em cima, um PC a gente fica meio que num corredorzinho lá em cima? Então, tô hackeando lá, perto do avião, sabe? Tem um corredor lá em cima, um computador no meio, onde sobe duas escadinhas. Não, 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 não. Tá bom, né, gente? Ó, já vamos hackeando aqui, e ó, eu espero que eu não deixe cara com a Maritona, porque pra ela vim dali, é dois palitos. Nossa, gente, eu só vi ela caindo ali. Ó, ela entrou ali, onde abaixa. Agora ela tá vindo. Ela tá vindo, agora eu vou e me escondo, né, gente? Meu Deus, foi? Ah, ela foi embora. Pronto, gente, ela foi embora, ainda bem. Nossa, pera que ela não tenha me visto. Ela não me viu. Ela não me viu. Tipo assim, ela passou aqui e não me viu, gente. Nossa, agora eu tive muita sorte. Tô te vendo aí. Opa. Olá, Miri. Tudo bem? Bom. A Maritona acabou de passar aqui, e ela não me viu, acredita? Não viu? Ah, se fosse eu. Eu tive muita sorte. Não, você não sabia que tinha esse lugar aqui agora. Não? Não. Eu não tenho, nem venha. Ah, então tá bom. Ali. Ali também não tem. Acho que tem perto lá do apito, gente. Eu espero, né, na verdade. Ou no apito não, perto do rádio. Rádio tem. Aqui, ó. Aqui tem. Bora, bora. Vamos. Quanto mais tá pra gente hackear, melhor é. Eita, já esconde, já esconde. Nossa. Não me viu. Ô, menina. Ela não te viu, não. Vaza. Já vazei, já. Volta pra cá. Ela não te viu. Então. Ah, tá. É que eu tinha saído por ali. Mas, ó, gente. Vamos terminar aqui. Ó, e aqui tem uma placa. Aqui não. Oita. Ela tá ali embaixo. Ela tá ali embaixo. Ela tá ali embaixo. Ó, gente. A gente vai se dar bem nessa partida. Eu acho que a gente vai, Mim. Esse aqui é o último computador. Mas, precaução, já vamos abrindo as portas, né? Porque é melhor assim. E... Ui, ui, ui. Quase, quase, quase. Quase que eu erro. Eu também. Ó, Mim. Isso, procura que eu já vou abrir nas portas, tá bom? Gente, porque, ó. Se a gente abrir, a gente toma uma precaução. Aqui tem não. Aqui não tem. Ah, tá ali, Mim. Acho que já hackeou. Tá, deixa eu abrir aqui, gente. Ó, a gente tá abrindo. É, acho que vai ter no escritório. Tem mesmo, debaixo. Tá bom, eu tô indo. Tô abrindo as portas já. Eu tô, tô hackeando enquanto isso, pra adiantar. Tá bom, Mim. Pode ir hackeando aí. Ok. Eu tô indo. Eu vou... Eu abro outra porta, será? Não, não, não. Vem pra cá. Vem pra ele? Tá bom. E aí, gente. Eu tomava uma precauçãozinha. Tá bom, Mili. Tô lá. Vem, bora hackear. Vambora. Vamos deixar esse computador aqui, ó, gente. Totalmente hackeadinho. Ó, a porta já tá ali do lado. A outra porta tá aberta. Se ela vem pra cá, a gente pode fugir pra outra e já abrir. Desde ela já tá aberta. Mas acho que ela não vai tá ali, não. Acho que ela vai pra outra, porque vai ver... Nossa. Quase errei, gente. Porque eu tinha clicado antes, sem querer. Só que deu tudo certo, ó. Pronto. Aê. Agora bora pra lá. Pra onde? Uai. Pra porta, né? Uhum. Ela tá indo pra outra. Eu vou abrir essa aqui. Ela tá indo pra que tá aberta, Mili. Eu sei que na hora que tava vindo, ela tava... Fugiu. Fugiu? Não. Pode fugir. Pode fugir. Pode fugir. Pode fugir? Pode. Já fugir, Mili. Pronto. Isso, gente. E ela tava comigo. Sérgio? Uhum. Mas a gente conseguiu, gente. Deu tudo certo. Olha, essa partida, gente, e a família arrasamos. Então, vamos lá pra próxima partida. Ó, gente. Como isso aqui é a partida, então já vamos lá, que eu tô hackeando aqui já um computadorzinho. E, Mi, o mapa é o abandonado de facílite. Tá bom, Mi. O mapa... Ai, eu errei o ratinho. O mapa é o abandonado de facílite, gente. Eu não gosto muito desse mapa. O mapa é ruim. Mas tudo bem, né? Eu tô tentando me esconder. Gente, eu vou me esconder aqui, ó. Espero que não dê pra me ver. Pra ver se estiver chegando aí, eu me escondo. Vou ficar bem aqui, ó. Não, ainda tá de boa. Ainda não ouvi nada. Quem que é? É o... Ostavo... Oito. Ai, eu perboguei abaixo. Ixi, Mi, como assim? Ai, eu não gostei. O que aconteceu, Amelie? Ah, não. Nossa, a minha internet tá muito linda hoje. Ui. Ui, ui, ui. Eita, gente. Eita, gente. Olha o menino ali. O menino saiu. O menino saiu. A minha internet tá ruim. Eita, Amelie. Ai, você tá meio que bugando e não bugando, né? Então tá bom, gente. Você disse? Você tá bugando e não bugando? Sim. A minha internet tá do meu lado. Ai, já passou, já. Gente, tipo assim, ele desistiu. Eu passei meio que assim do lado dele. Eu achei que ele ia me ver, mas ele não viu, gente. Ou seja, eu tive um tanto quanto um pouco de sorte, Amelie. Tive muita sorte, pra falar a verdade, gente. Mas tá bom, né? Ó, galera. Estou filmando aqui o computadorzito. E... Terminei, gente. Terminei. Falta um computador, Mi. Se você achar, você me avisa, tá bom? Um computador. Isso. Procurando também. Aqui não tem nenhum computador, gente. Ui, eu acabei de ouvir o barulho do Marretão. Aqui é onde eu tava aqui ou não? Aqui tem? Não, aqui não tem, gente. Mas aqui perto, eu sei que deve ter. Computador. Mas vamos procurar, né? Enquanto isso. Aqui. Não, aqui eu já passei, gente. Já tô ficando doida, já. Aqui é a saída. Gente, eu tô passando pelos mesmos lugares. Aqui, aqui não. Aqui. Achei, é perto da cozinha, sabe? Não sei. Não? Eu vou errar aqui pra ver. Tá bom. Ai, ai, ai. Olha, ó. Não. Achei. Tá bom, Mi, tô indo. Nossa, tava indo pro lado. Rápido, tem que ficar aqui junto. Eita. Calma, 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 calma. Vixe, vai acabar. Vixe, gente. Mas tá bom. Oi, Milly. Acabou. Vai, Rápido. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem, vem. Ele pegou. Vem, Milly. Calma, ele vai te focar, a gente salva. Que é que nós não temos... Ai, meu Deus, 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 meu Deus. Minha amiga, a menina vai te ouvir. Ah, não. Eu tô muito trisco. Tá, gente. Calma, calma. Oh! Ele não comprou você? Não, porque eu acho que ele esqueceu de mim. Sai daqui, gente. Oxi, pegou outra menina. Mas ele não sabe colocar. Eu também acho. É o level 2. É. É. Level 2 complica também, né? Não, ele sabe sim. Ele não sabe. Agora ele vai ficar de campo. O que é, Zine, que é lá naquela escada lá, sabe? Meu, eu tô tentando salvar a menina. Então. Nossa, mas de camper também é que complica, né? É. Ó, 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 ó. É assim que tem que fazer. Arrasou, Milly. Peraí que eu tenho que apertar, agora ele vai pegar. Ai, não vou me salvar, não. Eu vou hackear o PCS, tem que ir enquanto isso. Tá bom. Tá? Tá, amigo. Tá, Ninho. Depois salvo. Onde que é, Milly? Na escada. Gente, eu me falo a escada como se eu souber. Ah, no meio. Ah, sim, sim, sim. Agora eu sei. E como ainda não vai congelar agora, gente? Eu vou deixar ela lá e já já eu salvo. Isso, eu venho enraqueando enquanto isso. Eu lembro onde é, né, gente? Porque eu não lembro mais onde é. Tá, não. Tá bom. Aqui, gente. Bem aqui. Tá bom, Milly. Alô. Tudo bem? Meu Deus, tá muito bugado pra mim. Sério, Milly. Mas, ó, gente, comentem aí os próximos desafios que vocês querem aqui. A menina falou como se eu fosse congelar. Então, né, gente? A menina vai nem congelar, gente. A menina vai ficar ali por duas eternidades, né? Mas tá bom. Vamos lá salvar ela agora, né? Milly, já vai abrindo a porta que tem do lado onde ela tá congelando. Tá, vou lá. Tá, gente, vamos lá. Vou deixar as portas abertas mesmo, gente, porque não tem nenhum problema, né? Agora ela começou a congelar, que ele afastou agora um pouco. É. Vai, Milly, vai, Milly, vai, Milly, vai, Milly. Foge, 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 foge. Ui, agora vai conseguir. Abrindo. Abrindo. Abriu, abriu, abriu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, Milly, nossa. Ele tá vindo, ele tá vindo. E pronto, gente. Conseguimos. É isso, né? Conseguimos, gente. Ah, tá bem fácil, gente. Ah, tá bom, assim. Mas vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma, gente. Porque essas partidas aqui estão sendo bem facizinhas. Ó, gente, já começou aqui a partida. Então, ó, vamos lá que o menino foi pego, gente. Mas agora eu vou fugir. Quem tá atrás de mim? Não, tá pra fechar a porta. Ô, Milly, embaixo do escritório já tem computador, tá bom? Tem, se você quiser vir. Onde você tá? Carro. Tá bom, Milly, tô indo aí. Ó, gente. Esse octavo, ele já sido pego. E hoje até a gente tem mais outros dois computadores. Mas ele não pode ser pego, senão vai depender só de nós duas contra a minha e o cristal. E eu acho que ela é boa. Você acha? Eu acho. Ó, ele acabou de ser pego de novo. Vamos hackear que ele não tá tão longe. A gente vai lá salvar ele. Nossa, gente, pior que... Parece que tá descendo mais rápido, né? Então, gente, eu tô descendo... Pronto, vamos salvar... Ai, meu Deus, gente, bate meu pé agora aqui. Nossa, o cara vai morrer. Vai não, vai não. Acho que ela tá perto. Ó. Você acha? Tenho certeza. Certeza absoluta. Nossa, 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 nossa. Agora eu contei muito com a sorte. Nossa, gente do céu. Tá bom, Milly. Está escondida. Gente, agora eu contei muito com a sorte, gente. Vocês viram isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, a menina tá atrás de mim porque ela tá querendo me pegar, menina, Milly. A menina tá querendo me pegar, Milly. Onde você encontrou isso? Tá, Milly, só vai se longe. 3, 2, 1, vai. Mas, em dia, a menina não vai conseguir, ó. Que eu já dei uns perdidos nela aqui. Então, pronta. Aqui não tem, nem ali tem. Ô, menina, não tem computador? Não, eu tô... Ah, já sei onde tem. Onde? Sabe onde abaixa? Uhum. É lá mesmo, venha. A menina tá indo aí. Não, tá não. Eu louco, então. Oi? Ela tava aí, mas ela já foi embora. Eu ia pular de novo pra ele ver que eu roubo o lugar dele. Vai, pula aí de novo, querido. Pula. Eu vou roubar o lugar dele. A gente roubando o lugar dele. Eita, meu Deus do céu, ela tá vindo. Vamos abrir essa porta. Não posso por aqui mesmo. Aqui tem um computador aqui do lado. Meu Deus do céu, ela tá vindo pela porta. Ai, eu tô muito bugada. Ó, aqui no escritório já tem um computador, Milly. Vem daí agora. Embaixo do escritório também, então a gente vai direto. Oi. Falou. Não trouxe. Não, não trouxe. Oi, Gustavo. Gustavo, gente. Não é Gustavo, é Gustavo. Eu acho que não tinha Gustavo, aí ele teve que colocar Gustavo. Não, tá vindo. Vai, sai, 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 sai. Ó, vai vir atrás da gente. Foi não. Vem atrás do Gustavo. Calma. Ele tá lá embaixo, tá lá embaixo. Sai, 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 sai. Deixa a porta. Nossa. Ele tá lá embaixo, Milly. Oxi. Então, eu vou hackear. Tá vindo, tá vindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, subindo, subindo. Subiu? Não. Pode vir. Com certeza. Oxi. Eles tão brincando. Acho que ela tá... Ela tá aqui, agora tá aqui ainda. Ele deve estar embaixo da mesa. Verdade. Perfeita, gente. Embaixinho da mesa ainda. Nossa, o pior que eu tinha com o computador é bem ali. Agora ela tá subindo. Caminhada com a sorte. Niki, vem pra cá, vem pra cá, Niki. Esse aqui. Tá bom, tá indo. Puxi, achei que ela tava vindo. Eu me taquei ele. Ai, tô ficando doida já, gente. Tô ficando doida. Acho que o Gustavo ficou ali embaixo da mesa. Gente, dá um estresse. Quando você fica embaixo da mesa, dá vontade de sair do jogo pra ninguém ganhar. Ai, eu errei. Vem eu falando sim, sendo que eu faço isso. Então, Mi. Ninguém me falou. Oxi, o que você tinha visto? Não. Eu te salvo. Tem problema, não. Tem problema, não. Mi, eu vou deixar o computador aqui mais pro final. 5, 4, 3 e 5, pronto. Onde ela tá te colocando? Ah, ela tá te colocando bem ali, né? Espero ela sair. Meu Deus, cara. Pra mim, eu ainda tô no chão. Espera, Mi. Mili. Hello, Mili. Pode sair. Oi. Bi-Hap. Bi-Hap. Mesmo que a gente tava hackeando antes. Ela tá indo pra lá, calma. Ela acabou de ser. Meu Deus, ela vai indo pra mim. Ela que me viu. Tô louco. Ai, 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 ai. Eu vou te salvar. Tá bom. Vem que não... Eu vou hackear enquanto eu ir, sabe onde? Aqui onde o osso tá, vou tá. Ele tá aí? Venha. Eu vou acabar levando ela até no final. Tá, tá, tá. Vem, que ele tá aqui. Vai acabar. Vai, vai, vem. Calma, 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 calma. Tô apagada aqui na parede. Minha amiga colocou no mesmo lugar onde ela colocou você. Tá. Meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó. A vida me salva. Olha, Mili. Vem, gente. Oi. Vem, vida. Me salva, gente. A mão. Vem. Onde você foi? Ah, eu vou hackear o computador lá em cima. É isso. Era esse. Vem, vem, vem. Você hackear dois peixinhos. Ó. Não tem como. Mili, vem rápido. Eu vou deixar no trisco. Meu Deus. Foi. Nossa, tá conseguindo. Eu fiquei. Conseguiu mesmo? Consegui. Ai, que bom. Eu deixei bem no trisco mesmo, gente. Trisando, trisando, trisando. Mili. Capei. Mia, eu vou abrir essa porta. Não, vem pra cá. Por quê? Ela não vai vir pra cá. Ela tá indo sim. Sim. Tá não. Tá. Não tá. Tá. Não tá. Tá. Não tá. Eu tô conseguindo ela. Então vem logo, eu já abri a porta. E eu disse que ela não tá. Posso fugir? Oi, Mili. Oi. Aê, gente. Olha, eu e o Mili de gêmeo, a gente tá tendo uma conexão assim, gente, inexplicável. A gente é a conexão. Ai, você tá gostado. Eu não consigo olhar. Ah, ele foi capaz. Desculpa, amigo. Eu esqueci da existência dele, gente. Desculpa, sorry. Desculpa, Gustavo. Eu acabei não percebendo a sua existência. Mas vamos lá pra próxima partida. Vemo. Ó, gente. Como é a sua partida? E a gente tem quem é a nossa querida marretona? E quem é a nossa querida sobrevivente? A Niki. Gente, tem apenas eu para lutar contra a Mili. Durante 14 minutos e 32 segundos. 31. 30. 29. 28. 27. 27. Gente, eu acho que eu tô ouvindo barulho da minha. Tá ouvindo? Não sabe quando eu falo coisa que o fone, né? Ai, parece que eu não sei se eu tô ouvindo ou se eu não tô ouvindo. Eu não sei, gente. Já não sei mais nada. Estou perdida. Mas, ó, vamos lá. Será que nós iremos conseguir vencer o combate dessa querida pessoa? Não sei. Eu acho que você consegue, Min. Não, não custa coisa nenhuma, não. Só eu posso conseguir. Porque eu sou muito pro player, gente. Eu posso. Ah, só você pode, né, Min? Uhum. Tá certa. Então tá, né? Se a Mili está falando, quem somos nós para desfalar o que ela está falando? Tá bom, gente. Nem entendia o que eu falei direito. Mas, ó, toda vez que a gente hackear o meu humilde computador lá no meio... Eita, gente. Nossa, gente. Falei onde eu tava pra Mili, né, Mili? É louco, Nili. É louco, né, Mili? Eu tô louco. Eu me dei meu computador lá no meu lugar, no meio. Gente, eu falo no meio, não é que nem no meio eu tô perto. Aqui, ó, gente. Gente, hoje eu já aprendi em uma semana a jogar Fleet Facility. Acredita, Mi? Ah, gente. Porque eu fui no meio bem na hora. Gente, aí é pedir pra ser pega mesmo, né, gente? Aí é pedir para ser pega mesmo. Mas tá bom, né, gente? Pelo menos hoje eu estou a 10 quilômetros de distância do meio. Agora, o que eu irei fazer? Eu vou hackear na sala dos cinemas. Porque nos cinemas tem computador, né? Eu acabei de ir lá e não tem o burra. Tem sim. Quem disse que não? E se na verdade eu falei cinema, mas eu quis falar a sala L. Claro, não. Com toda certeza. Com toda certeza, Mi. Eu faço isso direto. E se em vez de eu falar cinema ou sala L, eu queria falar sala que é baixa. Aqui nem tem sala que é baixa, né? Esqueci dessa existência. Mas tá bom, gente. Ó, vamos tentar aqui. A gente hackear o meu de lindo computadorzinho. Bem de uns 10 quilômetros de distância da Milly. Gente, meu Deus do céu. Tá bom. Pior que eu não posso nem falar nada. Porque a Milly é marretona. Não posso mostrar coisa tipo... Ah, Milly. Tal lugar tem computador. Ah, Milly, tô terminando. Vem pra cá. Não posso, gente. Porque a Milly não tem mais ninguém aqui comigo. É eu e eu contra essa sociedade, Milly. É eu e eu contra você, Mi. Será que... Gente, como eu entendi? Será que eu vou conseguir ver essa da Milly? Acho que não. Porque, tipo assim, é simplesmente 4 computadores pra uma pessoa só. Se fosse 2 computadores, beleza. Mas não, gente. Eles não carregavam. Aí, inferno, 4 computadores pra hackear. Como eu vou hackear? É triste pra você. É muito triste. Eu acho que eu vou me esconder dentro de algum armário, gente. E ficar escondida pelo resto da minha vida. Eu acho que, sinceramente, eu irei fazer isso, Mi. Então. É, né? Eu digo que é muito burra. Eu fui muito burra. Nossa, 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 gente. Nossa, eu não fiz isso, não, né? Nossa, gente. Eu não fiz isso, não, né? Nossa, 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 nossa. Nossa, gente. Nossa, gente. Eu tava falando nossa até agora, gente. Eu não sei por que. Eu comecei a falar nossa, nossa, nossa sem parar. Mas tá bom. Ó, vamos lá, gente. Porque o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado com todos os lugares. Porque a Miri pode estar em todos os lugares. E pode estar exatamente atrás de mim nesse exato milésimo. Segundo, me fala alguma coisa. Não fica acalada, não, Miri. Assim você me assusta. É que você tá falando, né? Ah, então tá bom. Mas fala também. Me fala alguma coisa. Alguma coisa. Ah, compreensível então, gente. A galera é muito competitiva. Ai, gente, onde que tá os... Nas salas gêmeas tem, sabia? Quer ir lá hackear pra mim? Sabia? Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz um negócio que mais... Acho que não deu muito certo, gente. Calma, 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 calma. E quando você tá? Tá rindo o quê? Nada. É, né? É, né? Será que não apareceu, gente? Ai. Agora eu tô pegando. Eu vou gritar? Esse jogo, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo. Eu odeio esse jogo. Ah, eu odeio. Que bom que você odeia, porque eu amo. Nossa, gente, nossa. Eu nunca senti um desespero bom e ruim ao mesmo tempo, gente. Que bom que ninguém perguntasse. Então tá, então. Então beleza, então. Eu não vou falar mais nada. Pode gritar. Gente, eu preciso enrolar por nove minutos pra eu ganhar. Assim eu posso ganhar e ser feliz em minha linda e bela vida. Sem a Milly me raptar-me. Cadê você? Eu? Eu tô hackeando essa linha pequena. Quem que é o melhor de fazer? Os últimos dois computadores que tem estão um do lado do outro. Esse é o problema. Ou seja, a Milly vai em um, vai ponto. Vai em um, vai no outro. Vai em um, vai ponto. Vai em um, vai ponto. Vai em um, vai muito ponto. Vai em um, vai ponto. Vai em um, vai ponto. Ou seja, gente. Vai complicar pra mim? Vai. Então o que eu te vou fazer, gente? Eu vou enrolar por oito minutos e trinta e um segundos. Ah, tá. Aham. Eu vou fazer isso. Será que eu consigo, gente? Ai. Meu Deus, eu vou sair desse jogo. Eu me desisti no jato de jogo. O que é isso, Milly? A partida mal começou, Milly. Gente, a gente tá na melhor parte da partida. Você está estressado. Ai, gente. Tá bom. Ô, Milly. Você é esse estresse. Por que você vai bater? Eu tô amarrando meu cabelo. Ah. Então tá bom, então. Volta, né, gente? Então tá. Gente, mas eu tô durando, vai. Eu tô até que durando. Então. Tô até que durando. Ai, meu Deus, gente. Eu tô contando muito com a sorte agora. Tô contando muito com a sorte agora. Oi. Gente, eu estou contando com a sorte. Eu estou. Demais. A minha sorte, Mora, vai acabar? Vai. Mas a gente vai torcer pra não acabar agora. Vou esperar. Eu espero que a minha sorte dure. Hoje. Já tudo. Porque aí eu me dou bem, gente. Em todos os gameplays. Mas, ó. Olha ele. O que você quer? Vamos lá, minha querida. Péssimo. Ai, meu Deus do céu. O que, Milly? Tamoio. Meu nome, véi. Toda hora tá dando brum. Gente, gente. Eu tô contando muito com a sorte. Quando eu falo que eu tô contando com a sorte tremenda, eu tô contando com a sorte tremenda. Gente, eu não sei de onde tá vindo essa sorte. Essa sorte. Essa sorte. Gente, eu tô desaprendendo a falar. É meio por engano. Pode nem falar mais errado que a minha. Chora. Vem aqui. Sai daí. Se você for mulher. Eu sou menina. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Eu tô rindo. Não. Ai, meu Deus do céu. Menina, chora. Me dá uma vazarada nela. Vou pegar a cadeira e vou tacar na cara dela. Eu não apoio isso. Sonic, eu vou te ver. Nossa, Sonic. Guarda aí. Gente, não dá. Eu vou ter que enrolar por 5 minutos e 50. Eu vou bater. Vem. Vem, bater. Vai cá. Vem, vem. Ó o poder. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Niki, sai esse buraco, cara. Eu vou ser reclamada das pessoas e fazem um guapo. Eu vou ser prima. Eu posso. Eu vou ser uma chinelada. Não. Eu não sou da sua também. Gente, eu tô com medo. Na casa da Amília agora, ela puxou pelos cabelos. Vai. Vem logo. O buraco. O quê? Eu tô com medo da sua casa e puxar pelos cabelos. Vem logo. Sai desse buraco. Não. Deixa eu rockar aí. Deixa eu me pegar. Vai. Você vai me dar uma marritada, se eu for? Vai. Não vou confiar, gente. Não vou confiar. Não vou. Eu vou. Eu vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Sai desse. Sai desse sal e grita. Ai, que menina. Nossa, eu vou berrar com ela, cara. Eu vou dar uma chinelada na cara dela. Ai, gente. Tô com medo agora da minha presença aqui. Me dar uma marritada. É. Nossa. Não, mas eu durei muito, vai. Eu durei muito. Ai, vai. Ai, 30 minutos de vídeo. 37 minutos de vídeo. Eu tentando fugir da Millie, gente. Mas tudo bem. Ai, a Millie tenta fugir aqui agora. Imagina. Ai. Eu grito. Ai, quase. Gente, quase. Mas tudo bem, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Inscreve-se no canal. Super beijo. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho.